Olá, sou Yuka Shimizu, pianista, sou japonesa. Estou morando no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. O primeiro contato comigo de música brasileira foi quando eu tinha 11 anos. Eu toquei Odeon, como vocês sabem, de Nazaré. Quando eu tinha 11 anos, minha professora me deu esse álbum que diz no Japão, passeando pelo mundo e Odeon representava o Brasil. E assim que eu toquei esse Odeon, me marcou muito essa música e esse encontro que realmente decidiu para eu vir aqui no Brasil. Hoje eu escolhi três músicas que Francisco Mignone, compositor, que é nascido no São Paulo e viveu muitos anos no Rio de Janeiro. E Francisco Mignone conheceu o compositor Ernesto Nazaré quando tocava numa loja de partitura. e ele teve amizades e Mignone tinha uma admiração por Nazaré. Então, Mignone fez transcrição de obras de Nazaré para dois pianos. A primeira obra que eu vou tocar chama Fofo. O primeiro piano originalmente igual, quase igual. Porque tinha um pouco de modificação que Mignone fez, mas é quase todo original de Nazaré. E o segundo piano que Francisco Mignone compôs. E esse duo foi sucesso na época que Francisco Mignone tinha duo com sua esposa Maria Josefina Mignone, que se chamava Duo Mignone. Pena que eu não conhecia o compositor Mignone, mas eu conheci a Maria Josefina. Até tive a oportunidade de tocar no Rádio Mek, com Maria Josefina, obras de dois pianos. Então, hoje, nesse vídeo, eu toquei o primeiro piano de parte de Nazaré. E eu mesma tocando o segundo piano de Mignone. Então, com vocês, Fofo. O segundo piano de Mignone. O segundo piano de Mignone. Amém. 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 A próxima música se chama Turbilhão de Beijos, uma valsa. Na Jalei sempre gostava de tocar Chopin. Sua mãe, que é a professora dele, que também tocava muito Chopin e desde pequena ele ouvia sua mãe tocando. Essa balsa também tem bastante influência de Chopin. Mignone, compôs para o segundo piano, é uma resposta de várias frases que Nazaré criou. Vocês vão perceber que um diálogo está dentro da música. Música Amém. 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 Amém.